Música Música Carnaval quando começa Não podia nunca terminar Quando chega a quarta-feira de cemida Ai, saudade da carnaval Carnaval quando começa Não podia nunca terminar Quando chega a quarta-feira de cemida Ai, saudade da carnaval Ah, saudade da carnaval Attabida da carnaval Attabida da carnaval Música A CIDADE NO BRASIL